Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada braço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão E domina os seus passos Ouça a voz do coração E suporte essa paixão Não aconselho os meus braços Hoje, porém, vestimenta verde Hoje, porém, vestimenta verde O nosso amor se desfazendo Em cada braço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é o adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E suporte essa paixão A conselho dos meus braços Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo, tenha certeza Sou eu que ponho o bilhetinho de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu, seu apaixonado Sou eu, não alucinado Sou eu, o desesperado Quem te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, não alucinado Sou eu, o desesperado Sou eu, que te amo Sou eu, seu amante Sou eu, quem quer estar ao seu lado Sou eu, quem te ama Sou eu, quem te ama E quer estar ao seu lado Pois provoca elogios de todos os homens Sou eu que te namoro sempre às vezes escondidas Te sigo por todas as partes, mas você não vê Um dia eu perco esse medo e chego com tudo Pra dizer que te preciso e só quero você Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Não dá pra esquecer as marcas de um grande amor Se ele ainda bate forte e diz que não passou É como uma tatuagem Que no peito queima e só faz lembrar E contra a vontade a gente tem nem apagar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não vou me separar Não vou separar teu corpo do meu coração Não vou separar teu corpo do meu coração Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Não dá pra esquecer o beijo de uma paixão Não vou separar Não vou separar teu corpo do meu coração Por isso meto o pé na porta Trago ela de volta Chega de chorar O jeito é abrir a janela Pro amor entrar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Me beija na boca Me faz ficar louco Me tira o juízo Me tira do sério Faz tudo o que eu quero O que eu preciso Essa mulher é minha vida Paixão gostosa Proibida Erro que eu quero cometer Estou perdido no seu corpo Vou descobrindo pouco a pouco O ponto certo do prazer E nessa viagem louca Sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu corpo bonito Buscando o infinito Uma emoção sem fim Na explosão desse desejo Pouco a pouco Um beijo Faz acontecer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer Me beija na boca Me faz ficar louco Me tira o juízo Me tira do sério Faz tudo o que eu quero O que eu preciso Essa mulher é minha vida Paixão gostosa Proibida Erro que eu quero cometer Estou perdido no seu corpo Vou descobrindo pouco a pouco O ponto certo do prazer E nessa viagem louca Sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu corpo bonito Buscando o infinito Uma emoção sem fim Na explosão desse desejo Pouco a pouco Um beijo Faz acontecer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer E nessa viagem louca Sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu corpo bonito Buscando o infinito Buscando o infinito Na emoção sem fim Na explosão desse desejo Pouco a pouco Um beijo Faz acontecer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer E nessa viagem louca Sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu corpo bonito O que é que eu vou fazer de mim Depois do ardeus Sem ter a luz dos olhos teus Pra iluminar o meu caminho O que vou fazer da minha vida sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem o seu Quando o corpo meu Sentir a sua falta E vou dizer pro coração Se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada a mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz O que é que eu vou fazer de mim Depois do ardeus Sem ter a luz dos olhos teus Pra iluminar o meu caminho O que é que eu vou fazer de mim E vou fazer da minha vida sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os meus olhos procurarem o seu Quando o corpo meu Sentir a sua falta E vou dizer pro coração Se eu te perdi pra nunca mais O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer Depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada a mais Diga o que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade e nada a mais Diga o que é que eu vou fazer 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 Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo tenha certeza Sou eu que põe o bilhetinho de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu o seu apaixonado Sou eu tão alucinado Sou eu o desesperado Quem te ama e quer estar a seu lado Sou eu que agrado tanto a sua família Sou eu que lhe passo toque pelo telefone Sou eu que fico enciumado quando sai a rua Pois provoca elogios de todos os homens Sou eu que te namoro sempre às vezes escondidas Se sigo por todas as partes Se sigo por todas as partes mas você não vê Um dia eu perco esse medo e chego com tudo Pra dizer que te preciso e só quero você Sou eu o seu apaixonado Sou eu o seu apaixonado Sou eu o seu alucinado Sou eu o desesperado Que te ama e quero estar a seu lado Sou eu o seu apaixonado Sou eu o seu apaixonado Sou eu o seu alucinado Sou eu o seu apaixonado Sou eu o seu apaixonado E te ama, e quer estar ao seu lado Sou eu Hoje não te terminou, nosso caso de amor Eu pensei que estava livre Queria me dar bem, encontrando outro alguém Que me desse o que eu não tive Eu saí pelo escudo, dando a cara contra o mundo Inventando mil paixões Eu brinquei de ser feliz, na verdade o que eu fiz Foi viver desilusões Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Muitas bocas eu beijei Te confesso, não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu pintei mil aventuras Mas por dentro da mordura Eu só tinha o seu rosto Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Muitas bocas eu beijei Te confesso, não gostei Pois não tinha o mesmo gosto Eu pintei mil aventuras Eu pintei mil aventuras Mas por dentro da mordura Eu só via o seu rosto Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você não tem conta de aguentar Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse outra pra essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da som, bebe essa comigo Saideira da solidão Aô, coração Reino rodo Aô, peado a peado Nossa senhora Aô É conosco, Inmajor Você me pede da casa Que eu nunca mais te procure pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Buscar a chance Ainda ontem Ainda ontem Releito a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Mas que fazer com essa dor Que me bateu Mas que fazer com essa dor Mato esse amor Mato esse amor É, moro, mimar Por si, o fim Alô, 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 alô Alô, minha divina Amor é, mamã O dia inteiro te odeio Te busco de casa Mas, estando em divinópolis Eu te dou os amassos Porque os sonhos são meus Que derrubam a mentira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Só você, papai Ainda ontem Relendo a carta Sentindo o perfume Mas, que fazer Essa dor que me bate Mata esse amor Me mata o ciúme Me mata, me mata o ciúme Joga a mãozinha na cima E bate na cama Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Eu te dou os meus Que vontade louca que eu tenho Te terá comigo E acalá sua força E acalá sua força bonita E acalá sua força bonita E acalá sua força bonita Te terá comigo E acalá sua força bonita E acalá sua força bonita E acalá sua força bonita Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho Te der a convir Nunca me morre de Deus Princesa, a deusa da minha poesia A ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te viver Princesa, a deusa dos meus pensamentos E perdo a sua imagem Pra poder o bom que te ver Princesa, a deusa da minha poesia A ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te viver Princesa, a deusa dos meus pensamentos E perdo a sua imagem Pra poder o bom que te ver Princesa, a deusa dos meus pensamentos A ternura da minha alegria A ternura da minha alegria A ternura da minha alegria Não dá pra esquecer as marcas De um grande amor Se ele ainda bate forte A ternura da minha alegria 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 Foi assim Foi assim O amor ganhou Não dá pra esquecer o beijo De uma paixão Foi assim Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar E agora E agora E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu Foi assim Eu me perdi no seu olhar Eu me perdi no seu olhar E agora que não tem mais jeito Eu só sei te amar Foi assim O amor ganhou você e eu E sem que a gente percebesse Ele aconteceu